Fala aí pessoal, aqui é o Veno XTLM trazendo um novo vídeo aqui no canal, galera Como muitos de vocês sabem, eu tô de férias no Chile Tá, eu tô em casa aqui agora no Brasil Mas nesse momento vocês estão vendo o vídeo, galera Eu tô de férias no Chile e muitos de vocês já devem ter visto outros youtubers postando aqui no meu canal Fiquem ligados, tem bastante youtubers postando aqui E o nome do vídeo não tá diferente, tá como se fosse um vídeo meu Só que vocês vão entrar e vai ser outro youtuber E com certeza vai ter um youtuber que você gosta postando aqui no meu canal Me ajudando a adiantar os vídeos, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui alguma coisa Como que a gente se programa, cara Tipo, tive que adiantar 44 vídeos Foi uma batalha intensa pra caramba Teve dias de eu ir dormir meio dia Tipo, ficar gravando a noite toda Depois de editar e botar o vídeo pra renderizar E fui dormir meio dia E o restante dos dias eu dormi sempre entre as 6 e 8 da manhã Tive a ajuda dos meus amigos Quero mandar um grande abraço pra todos eles Cara, e teve um cara que se empenhou muito Se empenhou muito O que que foi? O mano Trevor, cara O mano Trevor, eu mandei pra ele 15 thumbs, 16 thumbs Pra ele fazer num dia Eu falei, Trevor, eu preciso dessas thumbs agora, mano Faz pra mim E o mano Trevor, na maior boa vontade Fez as thumbs todas Trevor Game, passa lá que ele é um designer muito bom Obrigado, Trevor, pela sua dedicação também Aqui com o meu canal, cara E, galera, tomem conta do canal pra mim Eu já tô voltando Eu volto dia 15 Eu já vou estar em casa dia 15 E o nosso canal tá naquele ritmo alucinante Sempre cheio de vídeos Vídeos de outros youtubers aqui Apoiem, galera Apoiem o vídeo dos outros youtubers Que eles ficaram com receio de postar aqui Falando, caraca, vendo Será que a galera vai curtir? Eu falei, vai, cara Vendo, aqui é bolado Eles são um extreme bolado Eles vão, tipo, dar mais like no vídeo de vocês Do que nos meus vídeos Eu vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho Do como eu me programei Galera Olha só Esses vídeos aqui Foi o que eu já gravei Já coloquei as thumbs Thumbs do mano Trevor Olha só Tem aqui o último vídeo Que eu acabei de gravar Vlog no Chile Vocês tão vendo ali um Um, ó Um spoiler de um vídeo, hein Esse aqui é o mano Mafio Ele mostrou a cara, galera O mano Mafio mostrou a cara no meu canal Fiquem ligados nesse vídeo Que vai sair futuramente aqui E olha só Eu quero mostrar pra vocês Como que os nossos vídeos estão programados Não é essa parte Essa parte eu quero mostrar depois Olha só, galera Tudo programado Programado, programado Olha quantos vídeos Vão vendo aí, ó Vai vendo Deixa eu apastar assim Deixa eu voltar, ó Ó Os vídeos não saíam, cara Vídeos programados Vai ser a primeira vez Que eu vou sair de férias E não vou ter que me preocupar Em gravar vídeo, galera Vamos pra página 2 Que a página 1 Tá fechada de vídeos Ó Ó a página 2, galera Olha essa thumb Que o Trevor fez, mano Olha essa thumb Olha essa thumb Que esse vídeo aqui É pervertido, hein Assediiei a secretária E mostrei tudo Só assista se você tiver Mais de 18 anos Se tiver menos de 18 anos Não assista esse vídeo Por favor Bom Vamos continuar aqui Com os vídeos programados Olha Pronto E aqui já começa Já tem mais aqui Três programados E aqui começam os vídeos Normais Esse ranking aqui, galera Eu queria agradecer a vocês Nós estamos Na posição 14 Do ranking game Brasil, galera Olha ali Tá o Jean ali Em cima Tá o Mestre da Bilada Ali em 16º Caraca Eu tô muito feliz, galera Olha só Vena Extreme Número 14 O meu canal É um canal antigo Lá no top, cara É Authentic Games E Resendível Ninguém consegue tirar os caras, mano Os caras tão blindados Pra caramba E merecem, cara Se eles se dedicam muito No canal dele Merecem tudo Que conquistaram Por que ficou escuro Em minha tela? Ah, porque eu botei o óculos Sou uma besta Eu tava vendo Sem óculos Igual um animal E botei o óculos Cara, obrigado Pela companhia de vocês O meu canal Ele é um canal Bem antigão No YouTube Eu comecei a fazer vídeos Em 2011 E hoje em dia Tem inscrito meu É claro que não acompanha Eu tenho muitos inscritos Mas muitos deles Não acompanham Porque, cara Cinco anos Seis anos De internet É muito tempo Um cara Que começou a ver Meu vídeo Vamos fazer Vamos fazer um cálculo Pequeno Ele tinha 12 anos Em 2011 Quando eu comecei Hoje, cara Seis anos Seis anos depois 2010 2011 2010, cara Hoje Seis anos depois O cara que tinha 12 anos Tá com 18 O cara que tinha 13 Tá com 19 O cara que tinha 14 Tá com 20 Já é pai Já é pai, cara Já tem família Já tem sua própria casa Os gostos mudam Eu mesmo Meu gosto muda Eu, quando comecei a fazer vídeo Era fanzaço Do Zeeogcast Porém, meu gosto mudou E eu quase não assisto Nenhum vídeo deles Porém, quando eu entro no canal Do Zeeogcast É uma nostalgia gigante Então, cara Eu sou dos youtubers antigos De games Dos antigão mesmo Do velhão Eu sou um cara Que tá conseguindo Muita visualização Dos antigões Quem tá na nossa frente É o Leon e a Nilce Que tipo Mérito deles demais O canal deles é muito bom E o Leon e a Nilce Eu assisto sempre, cara Vale muito a pena O canal com excelente qualidade E os dois, cara Juntos É muito bom Desses canais antigos De 2010 2011 Os únicos que estão na minha frente É o Leon Coisa de nerd, cara E a gente, cara Nego fala Vê, eu não tenho 5 milhões Não sei o que Cara, eu tenho 5 milhões Estou feliz Com meus 5 milhões E as 23 milhões De realizações mensais Cara, isso é muito bom Eu agradeço Tudo aos Xtreme Bolado Bom Eu queria mostrar pra vocês Como que a gente se programa Fiz até aqui Uma planilha Dos vídeos Que iam ser postados Olha, eles estão até Com alguns vestinhos Ó Esse lado Tem esse outro lado Sim, vocês não vão entender nada Mas eu entendo E o que valeu Se programem Sempre que forem fazer alguma coisa Galera Se programem Seja uma pessoa organizada Que com certeza Vai dar certo Beleza, galera Eu queria mostrar pra vocês Como que nós somos organizados E a minha anarquia É bolada Obrigado Obrigado, mano Por tudo Por tudo Por tudo Eu só tenho a agradecer A galera Aqui do canal Muito obrigado Por assistir Um grande abraço Fiquem bem Música 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 Música